Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem meu povo? Sexta-feira velha de guerra, aquele dia que a gente relaxa, aquele dia que a gente dá uma descansada na cabeça Final de semana já tem furacão, a gente ficou a semana inteira sem jogo, né? Começam os confrontos contra o Londrina pelo Campeonato Paranaense Primeiro joga o time de aspirantes, aquele time ali do Wesley Carvalho Próximo jogo provavelmente a gente deve ter a equipe principal que tá na hora de começar a jogar Tá na hora de começar a fazer mais testes, consolidar a equipe que vai estar presente nos principais desafios Porque daqui a pouco já tem sorteio de libertadores, a temporada vai começar de vez para o furacão Mas nesse primeiro confronto contra o Londrina, a gente ainda tem essa equipe sub-23 Que é sub-21 ali, né? Uma equipe muito jovem, até mesmo com a intenção do Atlético de usar o time de aspirantes E um cara vem chamando muita atenção nesse time Que é o Romulo, pra mim o melhor jogador do Campeonato Paranaense até aqui Naturalmente o melhor jogador do Atlético e também o melhor jogador da competição E a gente vai falar sobre esse furacão Um garoto que chegou meio esperançoso ali Existia um hype muito grande em cima do Romulo pela temporada que ele fez na base ano passado Mas eu acho que ele tá acima da expectativa, acho que ele tá entregando mais do que se imaginava Então vem comigo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos Se você quiser trocar essa ideia sobre o Romulinho Não sei por onde começar, mas eu acho legal a gente falar sobre o intuito que o Atlético tem Com os aspirantes, com o Campeonato Paranaense Que é algo que é muito elogiado no Brasil inteiro Por quê? Primeiro de tudo, porque você consegue dar mais descanso ao seu elenco principal Numa temporada que se exige muito desses jogadores Então, hoje você tá poupando um time pra, em novembro, esses caras não estarem tão cansados quanto os seus concorrentes Porque o que mais a gente vê são times chegando na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Sem conseguir jogar, cheio de jogador machucado, com a capacidade física completamente errada É um dos grandes motivos do Atlético, historicamente, se dar melhor no segundo turno do Campeonato Brasileiro Eu sei que você, torcedor, sabe como o Atlético começa mais ou menos oscilando ali o Campeonato Brasileiro E costuma dar aquela arrancada, um sprint final Então, já é um grande intuito ali do Campeonato Paranaense Mas também, dentro dessa intenção, dentro dessa demanda de poupar o grupo principal Você acaba oportunizando os jogadores mais jovens Você acaba dando minutagem pra jogadores que, naturalmente, não vão ter essa sequência numa Copa do Brasil Num Campeonato Brasileiro, numa Libertadores E, nesse período, você pode entender, constatar Que alguns desses jogadores estão preparados pra compor o seu grupo principal Ou até mesmo pra ter um espaço especial dentro dessa equipe Nos últimos anos, alguns nomes chamam bastante atenção Renan Lloyd, Léo Pereira, Bruno Guimarães O próprio Vitinho, em algum momento, já foi uma peça ali do time de aspirantes Subiu, demorou um pouquinho pra se consolidar O próprio Eric, demorou um pouquinho pra se consolidar Mas todos fizeram parte desse processo Porque o desenvolvimento de um jogador, o crescimento de um jogador Acaba partindo de um processo, né? E eu acho que é um processo importante Você sair da base, ter mais uma categoria Até chegar ao elenco principal, sabe? E, como eu falei, um jogador que chama bastante atenção Acaba sendo o Rômulo Por quê? Por quê? Por que o Rômulo chama atenção? Acho legal a gente olhar pra um todo Assim como o Bruno Guimarães Assim como o Renan Lloyd Assim como esses nomes que a gente citou Naturalmente é um cara que se destaca dentro do campeonato paranaense Mas, a gente olha também o elenco principal E se enxerga em demandas Por quê? Por exemplo, o último jogador jovem que teve um destaque maior Saindo do time de aspirantes Indo pro time principal Que foi o Christian, na minha concepção O Christian é um jogador mais técnico É um volante de boa batida na bola Boa distribuição Volante de boa dinâmica Sabe? Então, o que aconteceu? O Atlético sentia a falta do Bruno Guimarães Que era um jogador que era o dono do meio campo Era o ritmista daquele time de 2019 Tinha o Eric, que é um cara muito de transição Tinha o Cittadini, que é muito de transição O Wellington, que é um primeiro volante Então, existia uma lacuna no meio campo E existia uma lacuna no elenco O que o Dorival constatou E o Eduardo Barros utilizou O autor utilizou O Christian pra preencher essa lacuna Eu acho, eu, o Thiago Acho que esse é a grande É... É o grande ponto pro Atlético mudar de patamar A prospecção Os aspirantes A base Conseguir atender as demandas do time principal Putz, tô precisando de um lateral direito Ter um lateral direito aqui no time de aspirantes Ou um lateral direito aqui na base Não é ficar investindo milhões em mercado Eu tava vendo o Ajax O Ajax é um time, cara Que revela loucamente, assim E se o Ajax fosse concorrer Monetariamente Gastando que nem os maiores clubes do mundo Ele não conseguiria concorrer O Atlético... O Ajax acumula boas campanhas Nas competições europeias Vice-campeão de Europa League Chegou na semifinal De Liga dos Campeões A partir da sua capacidade de revelar A partir da sua capacidade De criar um bom time Com o que se tem no clube Sabe? Óbvio Referências são muito importantes Você tem o Marlos Você tem o Terence Você tem vários jogadores que compõem Seu grupo principal É show Mas se você tem ali uma demandinha Outra demandinha Uma peça aqui Outra peça ali Que puder subir desse time de aspirantes Que puder subir dessa base Vai ajudar muito Então vamos finalmente falar do Romulo Porque o hype do Romulo é tão grande O que faz o Romulo Ser um jogador que a gente já imagina No elenco principal Alguns já imaginam na equipe titular E eu não acho absurdo O primeiro são os números Os números são O reflexo do que ele faz em campo É um cara que tem muitos gols É um cara que tem muitos gols Já são seis gols na temporada Se eu não me engano Artilheiro do Campeonato Paranaense É um cara que ajuda na construção São três assistências Então a gente não está falando De um atacante Que se limita a empurrar a bola Para dentro É um cara que tem um domínio Da grande área Muito bom Muito significativo A bola chega na grande área O Romulo sabe o que fazer Isso é foda Mas ele também sai da área O gol do Julimar Contra o Cascavel É um grande exemplo disso O Romulo sai Cria um espaço Que o Julimar aproveita Mas o Romulo engole o zagueiro No drible de corpo ali Então o cara que tem mobilidade A Recopa Sul-Americana Mostra isso O Romulo em muitos momentos Ocupava essa zona central da área Mas era um cara também Que conseguiu recompor Pelo lado esquerdo Para ajudar o Abner ali Então não é um cara limitante Não é um cara que se dá bem Em um contexto só A gente bate muito nessa tecla Se um jogador tiver a capacidade De entregar em um, dois, três contextos Esse jogador está feito Porque ele vai conseguir Se encaixar num jogo mais reativo Num jogo mais propositivo Num adversário melhor Contra um adversário pior Então o jogador precisa oferecer possibilidades É igual você, o seu chefe Se você souber fazer só uma função Você vai ter uma importância exige para a empresa Se você souber fazer cinco Você pode até ter mais trabalho Mas você vai ser mais importante ainda Para a sua empresa Então Romulo vem mostrando Essa capacidade Vem mostrando Como pode ser útil É um jogador muito jovem ainda Naturalmente A oscilação pode acontecer Ao longo da temporada Mas vendo A posição de centroavante Hoje do Atlético Quem é o dono da posição Para mim Se todo mundo estiver bem O dono da posição é o Matheus Babi Eu acho que é um jogador Que já foi mais validado É um jogador que já passou Por uma temporada Fazendo muitos gols Com a camisa do Botafogo Que tinha um time péssimo Começou muito bem Sendo um jogador Que abre espaço Sendo um jogador Que faz pivô Sendo um jogador Que tem capacidade De diálogo Com aquele quarteto Que foi muito bem Que era Terãs, Vitinho E o Nicão Então Babi Bem fisicamente Acho que é o Babi Mas atualmente A lacuna que a gente falou Do Bruno Guimarães Agora há pouco Qual é esse centroavante Que é o dono da posição Não tem O Pablo chegou Não está tão bem fisicamente A gente conseguiu constatar Isso na Recopa E não estando bem fisicamente Contribui também muito Para a questão técnica Do Pablo Que é um jogador Que tem algumas limitações E isso ficou claro Nas últimas temporadas Quando ele estava Pelo São Paulo E até mesmo Pelo Atlético Então é um cara Que precisa estar voando E hoje ele não está voando Sabe Então é um cara Que pressiona pior É um cara Que quando a bola Chega na grande área Vem entregando menos Nos próprios jogos Da Recopa O Romulo Conseguiu ganhar Uma dividida Dá uma assistência Para o Marcos O Pablo Não entregou quase nada Sabe Então Essa comparação Acho que a gente pode fazer O Babi está voltando de lesão Acho injusto A gente citar O Babi E o Bissoli Acho que o Romulo Já superou O Bissoli Por tudo que vem fazendo Essa temporada Sabe Então É um jogador Que vê uma lacuna No time principal Vê uma lacuna Nesse elenco principal Corresponde muito bem Conseguiu dar uma Reviravolta Na sua temporada Levando em consideração Que começou o Campeonato Paranense Muito criticado É algo Para a gente analisar Como produção De conteúdo Como torcedor Não dá para a gente Tirar conclusões De um, dois, três jogos A gente precisa ver mais Precisa ter uma sequência Era um time que tinha jogado Pouquíssimas vezes juntos O Romulo vem mostrando Uma capacidade de decidir partidas Que é muito importante Para o atacante Os gols deles Os gols deles Decidam jogos Como foi contra o Paraná Como foi contra O Cianorte Querendo ou não Fazendo três gols ali Sabe Como foi contra o Azulis Quando a bola chegou Botou para dentro Contra o próprio Cascaviel Então é um cara Que vem sendo muito influente Nos resultados E nas partidas Porque quando a bola Chega nele As coisas costumam Dar certo Então Sei que existe Uma grande Uma grande resistência Em botar um jogador Tão jovem Numa posição Tão importante Historicamente O Atlético Dá uma relevância Muito grande A posição de centroavante Mas eu vejo clubes Do Brasil Está passando São Paulo E Palmeiras aqui Dá para ver por exemplo Um Wesley Que começou a partida Nem sei se está jogando O São Paulo jogando Com o Sara Com o Nestor Sabe O Fluminense Que vem bem na temporada A gente Eu pelo menos Por trabalhar na Band Acompanho muito Futebol Carioca A gente vê como O Luiz Henrique Vem entregando aqui Para o Fluminense Então são vários fatores São vários exemplos Que mostram A gente pode oportunizar Jogadores de qualidade Que vem da base Obviamente Não é um time só Da base Eu já até demandei isso Acho que eu amadureci Essa minha ideia Acho que você tem Que ter um equilíbrio Por exemplo Santos Thiago Heleno Pedro Henrique O próprio Abner Que querendo ou não É um jogador experiente A gente pode falar De Eric A gente pode falar De Matheus Fernandes Cittadini Terence Marlos O Atlético tem uma base Para esse jogador Que chegar Ele não se sentir sozinho Ele não se sentir abandonado Ele vai olhar para o lado E vai encontrar referências Sabe Estou fazendo um resumo Capacidade técnica Capacidade decisiva Excelentes números Encaixa com o projeto Do clube Isso é muito importante O Atlético dá uma relevância Muito grande Se o cara faz parte De um processo De um projeto Então o Romulo É um verdadeiro furacão O Romulo vem fazendo No começo de temporada Incrível O Romulo merece estar No grupo principal Assim como o Julimar Mas o vídeo do Julimar Vai chegar depois E na véspera de um jogo De aspirantes Bate uma ansiedade Muito grande Para ver o Romulo Ou como alguns torcedores Estão chamando O Romulo Quero saber de você O Romulo merece Já estar no elenco principal Não merece estar no elenco principal Deixa um comentário aqui Dessa moralzinha Tamo junto É nóis Valeu rapaziada Calma